E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Game. Então pessoal, você que é da Prime, né? Você tem um loot aí, né? Disponível como jogo Destiny, vamos atrás dele aí. Aproveite seu benefício, hein? Bora! Aqui? Então vamos lá, como jogo Destiny, né? Vamos atrás dele aqui. E opa, vamos lá. Oferta termina 3 de novembro. Vamos lá resgatar nosso loot. Opa! É um pardal aqui, hein? Resgatar ele. Concluído. Opa, tem mais coisa aqui. Será? Será? Esse é o tal do Mula. É isso aí pessoal, já pegamos nosso loot, né? Vamos lá? Bora! Então pessoal, aqui já em Destiny, vamos ver o nosso loot com a Amanda Holiday. E aí, vamos lá. Lá está ela. É isso aí. Opa, tem tudo isso aqui? É claro. Que beleza. Será que é disso mesmo? Vamos lá. Adquiriu nossa moto. A diligência. E o porta-fantasma. Beleza. Ok, mas... Espera aí. É, tá bom. Caramba, eu pensando que era só o motoque, hein? Veio 3 brindes juntos. Que beleza. Vamos lá, vamos ver a nossa motoque aqui. Nosso pardal. Show, hein? Aqui o pardal. Agora vamos ver a nave, né? Beleza. Vamos ver ela aqui. Essa nave. Show de bola, hein? Ó. Parecendo um Transformer. Agora vamos lá ver o pardal, né? Opa, eu nem vi o pardal. Vamos lá. Aí sim. Ó. Show de bola, parceiro. Agora veio o fantasma, né? O fantasma também veio. Bora. Cadê ele aqui, hein? Porta-fantasma do punk enferrujado. Show de bola, hein? Ó. Enferrujado mesmo. Todo dia tem uma merda. Ah, quase me esquecendo, hein? Do gesto, né? Bora ver esse gesto aqui que eu ganhei também. Olha aqui. Só um minuto. Aí está o gesto, espera aí. É isso aí, pessoal. Os loot que está disponível desse mês na Prime Game. É isso aí, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alá. Prime Game. De todo o povo brasileiro. É nóis, alá. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.